... ... ... ... ... ... Bom, então ... No fim, eu estou afim. Ah, mas daqui é moscatel. Não, essa aí é Isis. Ah, Isis, eu não conheço. Bom, essa aí... A folha parece moscatel? É, parece, mas não. Essa aí é a Isis, que deu doença. E ela é extremamente suscetível ao oído. Ai, ai, ai. Aliás, na verdade, eu ia perder tudo. É que eu fui de circo, entendeu? Foi difícil. Oído, você com calda ou com... Eu tive que pincelar todos os cachos com vinagre. Ah, tá. Pincel, assim, arrancando o mofo. Sim, sim, sim. O mofo, cuidando, depois várias alternâncias entre sufocáusica, enxofre, calda bordalesa, isso aqui. O tempo todo, porque afinal... Ia perder mesmo. Ia perder tudo isso aqui. Você tá brincando. Você usou até vinagre, misturado com água? Misturado com água. Uma porção de vinagre e nove de água? Não, mais forte. Vinte por cento, uma porção de vinte por cento de vinagre. Foi o que eu... Você salvou. É, com pincel. Você pincelou? Não, não, tudo enxertado. Não enxertado. Aqui não tem nada, nada... Olha, essa aqui é a núbia. Giro. Aqui é a núbia. Ela tá puxando pra cima, né? O que eu gostaria de mostrar pra você, mostrar pro pessoal todo, é o seguinte, olha... Essa... Eu passei... Cobertura aí? Não, é... Na cobertura, você tá vendo esses três arames inclinados? Tô vendo. Então, esse beiral eu não tava aproveitando. Mas tava perdido. Tava perdido. Então, o que aconteceu? Quando deu o oídio, eu vi que lá no fundo, os ramos estavam muito tumultuados. Aí você puxou pra cá. E comecei a puxar pra cá. Você fez uma espécie de Y, né? Y. É, meio Y. Meio Y. Uma perna, né? Uma perna só. E agora eu vou fazer do outro lado também. A mesma coisa. A mesma coisa. E talvez até que eu vou aproveitar pra fazer alguma coisa também na frente. Tá ótimo. E aquele pêssego, quem é? De quem é? Um pequeno pêssego. Esse pêssego aí. Eu tenho um sócio. Ah, você tem um sócio nesse pêssego? Aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem. Eu tenho um sócio. Gentilmente, foi uma parceria com o Sr. Virgílio. Ah, não conheço, não. É, não conheço. Então, ele ganhou a filha dele, a sua filha, e aí ele não tinha espaço. Então, ele me gentilmente... O Regis fica desse tamanho, cara? É enorme. Olha, isso aí, ele tá assim porque eu cortei. Eu não sei o que fazer mais com ele. O Claudinei me mandou as fotos dele, que eu vou mostrar pro seu Zé. Depois eu vou mostrar. Ele tá cortado ali. Ele vem de novo. Ele vem de novo. Você não vai ter que eliminar os gases que nascem por dentro? Eu não vou, mas aí eu tô esperando. O quê? Um consultor técnico, que ele tá pra vir aí, não sei se vem, faz tempo, faz seis meses que não aparece aí. Então, eu tô esperando. Bom, se ele vier, eu tenho esse figo. Tá a mesma coisa, tá tumultuado um pouquinho, né? Tá tumultuado um pouquinho. Também eu vou precisar também... O gado de dentro, tá nasceu muito gado de dentro. É, tá nascendo. Eu vou, eu tô... Alguns eu tô deixando porque eu tô esperando lignificar pra fazer muda. Hum. Pra poder... Tem pessoas que tão querendo. Ah, é. É muito fácil tirar muda isso aí. É. Mas esse é o roxo ou é o branco? Roxo. É o roxo. O figo tá aqui. Tá. Tá bem. Ah, e tem um gatinho. Outro pesco também, ó. Vai. É. Esse é um outro pesco. Que tava bem... Um tanguindinho e tal, e aquele lá. Mas se recuperaram bem. Hum. Você vê que ele estava... Aquele lá estava com folha amarela, não sei por quê. Tá amarelado, tá. Talvez porque... Ali, ali eu tenho uma compostagem. Tá afetando. E ela, num primeiro momento, afetou, afetou. Mas agora parece que está... Estabilizando. Porque ali agora, ali é uma mistura de esterco de condorna com cacau. Hum. Ficou muito forte. Só que ele já estabilizou. Agora eu tô com um problema lá. Eu tô querendo usar o adubo. Hum. E não dá. Tá lotado de minhoca. Meu pai... Eu tô com dó de mexer lá. Ah, dou a minhoca. Então. Você mexe um pouquinho, você sai 500 minhocas. Aqui tem minhoca abandonada. Deve ter. Ah, eu posso mostrar. Se quiser filmar. Quer filmar? Quero. Então, peraí. Deixa eu pegar uma. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto